Fala galera do Auto News, olha só, que acompanha o canal, a gente está aqui em Balneário Camboriú, mais exatamente em Tajai, onde está saindo a regata da Volvo Ocean Race, e aqui hoje está sendo apresentado o novo Volvo XC40. A gente vai entrar para o nosso test drive já já, que a gente tem algumas versões, a intermediária que é essa daqui e a topo de linha que é a redesign aqui, nesse cinza escuro, olha só, a gente pode ver as diferenças aqui já na frente, aqui é em black piano, ali é cromado, algumas outras diferenças eu vou falar para vocês só na matéria completa, isso aqui é só uma préviazinha, então estou mostrando para vocês alguns detalhes, alguns amigos jornalistas já estão aqui embarcando para testar, a gente tem ali a nossa amiga Gil Brandão, olha que bonita essa cor azul, então agora a gente vai embarcar para testar esses modelos, a gente vai sair de Balneário Camboriú, vamos até Florianópolis testando o XC40, com esse motor aí que chega agora, que é o 2.0 turbo de 252 cavalos de potência, no segundo semestre chega o da versão de entrada, que é de 190 cavalos, então por enquanto a gente vai aproveitar isso daqui, que já está bom né, 252 cavalinhos de potência, eu acho que já supra aí as nossas necessidades, beleza galera, então vamos embarcar, o test drive vai ser divertido, vai ser bonito, imagens legais pelo litoral aqui, saindo de Balneário e indo até Florianópolis, então a gente se vê aí na matéria completa, beleza? Um grande abraço e continue acompanhando aqui o nosso canal, fui! Um grande abraço e continue acompanhando aqui,